Durante o período colonial, o meio de diversos de Alvaraz, cartas regras, pelos ronatos portugueses, até aqueles comunizadores. Então, aqui na linha, de que o comunizador, a corrente da próxima, eles reservaram, o comunizador reservou de terras, meses, cartas de Alvaraz, e até meses, reservaram as terras indígenas. Então, o argumento de que o coronizador, o nosso fundo da terra, não deu, não, não, eles reservaram o fundo do fundo. Ora, a Constituição de 1934, na verdade, esses documentos coloniais, sempre aceitam os direitos firmados naturais dos índios, sobre as telas, durante todos os partos, com o seu patrimônio portugueses. A Constituição de 1934, ele é a primeira a colher especificamente o indigenato, senhor. E vamos dizer isso para Deus. Exeio Aquilus, em 1929, será respeitada a parte de guerras desprefeituras, que nelas se acham verdaderamente democratizadas, sempre, no entanto, verdadeiros alienados, das regras que foram repetidas nas construções anteriores. Finalmente, veio a Constituição de 1838, que, no colômbio desses princípios, no subativo de 1929, abandonou a quédia da incorporação dos índios à comunhão nacional, que é porque reconhece sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, e sua reprodução de espírito cultural, segundo os estruturos, construídos e tradições. Como se nota, os direitos dos índios às terras, por eles tradicionalmente ocupadas, preexistem ao próprio reconhecimento constitucional, o que entra imediatamente à sua existência comunitária. nisso ser dito, pode-se até dizer que são direitos naturais, o que é o sistema constitucional de 1934, porque coexistentes com o próprio ser da comunidade indígena, e que é o sistema constitucional, desde a Constituição de 1934, acolhendo, com forma de direito constitucional fundamental, direitos humanos e da verdade dos índios que têm, por eles, para eles, um valor de sobrevivência física e cultural. Obrigado. 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 Obrigado.